WhatsApp 99259-3199 E lá no céu, Jesus vai aparecer No final também bota a minha música toda Fala aí mulher de Deus Tem uma pergunta que veio de uma irmã E essa irmã Ela quer saber Sobre o aconselhamento que ela está pedindo Na igreja E ela me disse a ela que seria bom Ela entrar em contato com a própria igreja dela Mas ela está Ela está com dificuldades E o contato para marcar essa Para marcar na igreja Esse aconselhamento que ela precisa Então ela me pediu O que é que ela quer Perguntar Perguntar Saber Se eu puder responder Tem coisas que tem que ser só o pastor Da pessoa Ela disse que ela está na igreja Há dois anos E quando ela Ela é tirada Para oração Mas ela disse que vai para casa Ela vai sempre passando mal E as coisas Não tem assim Acontecido Ela não está vendo O crescimento Do mundo espiritual Ela disse que É como se ela Fizesse tudo aquilo Com amor Com carinho Mas que alguma coisa Estivesse Alguma coisa Estivesse Não estivesse bem É como se ela Faltasse algo E ela já pensou Ela não está preparada Para aquelas orações São muitas pessoas O grupo de libertação Aí ela quer saber Por que Uma pessoa Ela está fazendo A vontade do Senhor Elas têm participação Na igreja Mas a vida dela Não caminha Tudo dela Está preso Está parado Está desempregada É como se tudo Estivesse andando Para trás E ela disse Como não tem como A oportunidade De falar Na igreja Ela pede Ela disse Para eu pedir Aqui no ar Porque de repente Pode dar até Outra pessoa Que passe Pela mesma coisa Eu vou dizer Minha irmã Quando a gente ora Quando a gente segue Está ali mais ou menos Mediante A direção Do Senhor A gente pode ter Problemas sim Porque isso É do ser humano A gente está na igreja Mas as coisas Contrárias Também acontecem Tudo tem seu tempo Assim como tem Aquele tempo Que a gente recebe Uma bênção Maravilhosa Grande Não sabe Nem como E a gente fica Feliz da vida E muda tudo Mas tem tempo Que a gente passa Problemas de saúde Alguém da família Passa E as coisas mudam As coisas quebram As coisas diminuem E vem o tempo Da perda Isso pode Não ser ligado Porque a irmã Está na igreja Orando Agora Para o outro lado Quando colocaram A irmã Para estar Na frente Desse grupo De oração Prepararam Uma irmã A irmã Passou por um Período De oração A irmã Passou por um Período De preparo Para estar Mediante A esse culto De libertação Ou disseram Irmã A gente está Precisando Eu vi Que o pastor Conversou Com a irmã O pastor Falou algo Com a irmã Para que a irmã Estivesse Na direção Desse trabalho Que às vezes Não era o tempo Da irmã Estar à frente Desse trabalho Eu acho Que então Realmente a irmã Vai precisar Conversar Com o seu pastor Conversar Com o seu pastor Para que o seu pastor Oriente Veja o que está acontecendo Porque Pode ser Pelo tempo Pode ser É o tempo Que tem tempo Na nossa vida Que é para chorar Tem tempo Na nossa vida Que é para perder Perde emprego Perde tudo Mas tem tempo Na nossa vida Que é de crescimento Mas saber O que a irmã Está fazendo Se é para a irmã Estar fazendo Cada um Tem Cada um No seu cada um Às vezes Alguém Convidou Mas o pastor Nem sabe Do que a irmã Está fazendo Mas a irmã Tem que arrumar O seu pastor Tem que ter tempo Para conversar Com a irmã Sim Porque é assim Que muitas irmãs Saem Muitas pessoas Saem da igreja Que as coisas Começam a dar errado E a pessoa Fica com medo Acha que Que não é de Deus E aí Vai saindo da igreja Sai da igreja Sem Perde o foco Esquece do foco E começa a dar Mais atenção No que as outras Pessoas pedem E quando vê Elas saem Elas deixam tudo E às vezes Sai da igreja de vez Não sai de uma Para procurar outra Acha que a vida Lá dentro Estava tão arrasada Que tudo estava Sendo diferente Acabado E a pessoa Começa Começa a mudar A pessoa Começa A não querer Mais E aí Perde o estímulo Com a palavra Aquilo que é A palavra de Deus Que é de estímulo E aí Mas deva Converse com o seu pastor Converse com a sua igreja Veja o que está acontecendo Começa a ver Essa Mudança Não desanima Não sai da igreja Primeiro Vai Ter uma conversa E Eu quero Também Dizer Para esta Nossa amiga Para dizer Para essa Nossa amiga Que ela Hoje Que a gente Está falando Sobre Autoestima Auto Baixa estima Dizer que Ela vai Dizer que Nós vamos Ter contato Com ela Breve E que nós Queremos A partir de hoje Ver que ela Sabe Que ela pode mudar Que ela tem Essa capacidade De mudar Que ela tem Essa capacidade De crescimento Mas ela vai mudar Sim Em primeiro lugar Ela vai procurar A Deus Ela vai colocar Os problemas Delas Nas mãos De Deus Ela vai orar Ela vai levantar Um clamor E ela vai Se entregar E depois Ela vai ver A parte dela De crescimento Dela Como posso crescer O que eu sei fazer Porque todos nós Sabemos fazer algo É ter segurança No que sabemos fazer E nós queremos A partir de hoje Ver que ela Vai ter alguma mudança Porque o grupo Vai estar juntinho Unidos Com você E se alguém Quiser Passar Para o nosso grupo Entrar no zap E mandar Algum recado Pode mandar Aqui o que a gente Puder falar Orientar A gente começa Pelo zap Tem casos Que é particular Que não é Para ser dito aqui E nós vamos Estar fazendo isso 021 9259 3199 Esse é o zap 021 9259 3199 E eu espero Que possa ter Ajudado Em alguma coisa E nesse momento Eu quero aqui Silva Neto Alstin de Nova Iguaçu Silva Neto Alstin de Nova Iguaçu Ele está pedindo Oração Ele pede Oração Para minha cunhada Maria da Paz Dos Santos Silva Está internada Na sala vermelha Na UPA De Alstin Nova Iguaçu Sem condições De fazer Tratamento médico A gente sabe Quando alguém Entra Na sala vermelha É porque Ela está Em algo De grande Emergência E Quando diz Que está Sem condições De fazer Tratamento médico Aí é que é triste Porque lá Precisa realmente De uma grande Atenção Mas nós vamos Orar E peço A vocês Também Que orem Junto Para A irmã Maria Da Paz Dos Santos Silva Que o senhor Toque na mente Que o senhor Toque no coração Que o senhor Venha Tocando Pai Venha Que os pontos Em que o senhor Veja que é necessário E vai tocando Nós não sabemos Eu não sei O que ela está Sentindo Passando Mas o senhor Sabe O senhor sabe Onde ela está Necessitando De cura Então vai tocando Pai Da cabeça A ponta Dos pés Vai Toca no coração Pai Toca nos rins Toca no fígado Toca nas pernas Pai Tira toda a inchação Pai Vai tocando Toca nos rins Pai Vai mexendo Onde o senhor Acha que O senhor Vê que é De necessário Vai Entra com a cura Pai Quando os médicos Estão Podem falhar Mas o senhor Não falha O senhor É médico Dos médicos Quando Ela chegou Que os médicos A colocaram Aí o senhor Já estava Pai O senhor É quem sabe Da precisão Desta irmã Pai Vai Vai tocando Pai Vai curando Coloca na Família Na mente do coração Para que eles Crê E continue Orando Porque a oração É a resposta A oração Vai fazer Com os médicos Vai agir Com os remédios Necessários Com tratamento Necessário Pai Vai tocando Pai Vai tocando O senhor Vai O senhor Vai fazendo A obra Pai Pai E que essa Irmã Maria da Paz Dos Santos Silva O que ela Esteja necessitando Nesse lugar Que a providência Divina Entre Naquele hospital Seja tocado Na mente do coração Do médico Em que está cuidando Dela As pai Que seja feita A sua vontade Nós te pedimos A família Necessita A família Espera A família Te clama Mas o senhor É quem sabe Pai Então nós Entregamos A irmã Maria da Paz Dos Santos Silva Que está Enterrada Na sala Vermelha Da UPA De Austin Nova Iguaçu Neste momento Que a cura Divina Faça Mais um milagre Naquele lugar Em nome de Jesus Nós agradecemos Ao senhor Amém Amém Aman